O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, teve alta do hospital na Zona Sul de São Paulo, onde ficou internado depois de um acidente doméstico no final de semana. Toffoli caiu em casa, no município de Marília, no interior de São Paulo. Ele bateu a cabeça e sofreu um corte no rosto, que foi suturado.